Belezinha aí galera, esse aqui é o MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Tera Hoje estamos aqui no PVP da Aliança e já comecei com lag né, olha só todo mundo tá cinza, não carregou Mas tudo bem né, acabei de chegar aqui no mapa, vai demorar um pouquinho pessoal carregar né Enquanto isso, enquanto eles não carregam eu deixei, opa, não me pega não, não me pega não Vou ficar aqui no PVP da Aliança, hoje eu só tava querendo que eu gravasse alguma coisa de PVP da Aliança Então hoje eu tô gravando aqui, esse aqui é os PVPs livres, que acontece todos os dias, acho que de duas em duas horas Acontece e tal, que o mapa fica todo PVP, tá aqui, eu tô na aliança na EU, na aliança verde contra a Iron Order Que é a aliança azul né, meu Deus fica ruim cara, tá todo mundo sem carregar ainda, tem que esperar carregar um pouquinho Outra coisa que eu gostaria de falar, que tem uma pessoa inscrito no canal, que não sei se é homem ou se é mulher Meiterumi, acho que é o nome da pessoa, ela faz umas perguntas nos meus vídeos de Tera Mas geralmente eu não consigo responder porque não tem a opção responder, então eu não sei o que tá acontecendo com esse seu cadastro Talvez você tenha que vincular com o G+, ou então com o Google Plus, ou então sei lá, você tirou a opção de responder e tal Então eu não consigo te responder, não consigo responder as suas questões, as coisas que você pergunta sobre o Tera, beleza? Meiterumi então, se é homem, se é mulher, não importa, o que importa é que eu não consigo te responder por enquanto, tá? Carrega logo o jogo maldito Logo, lógico que vai demorar bastante poder, esse PPP demora muito, vai demorar as duas horas E eu vou editar o vídeo bastante, viu galera? Opa, calma, não me mata não Eu vim de Priest porque eu tenho a Lancer também, mas minha Lancer tá bem Cotoco, né? Aliás, eu sou Cotoco, né? A minha Lancer tá muito bem equipada Só que no caso, eu que sou Cotoco mesmo pra jogar de Lancer Fora que ela tá na Aliança Azul, né? Ela tá na Iron Warden E eu tô jogando com o Priest que está na Aliança Verde Vamos aqui, nesse mapinha aqui, quebrar o pau com eles aqui E... Morre, filho Vai, mata, mata esse Cotoco Vai lá Mata, ó Pegou o teleporte, desapareceu Ah, não, tá aqui Mataram A parte ruim é que fica mostrando esses negócios que tem no crédito no meio da tela, cara Isso é muito ruim Não sei pra que fica mostrando essa porcaria o tempo todo no meio da tela, cara Mata o Cotoco, mata o Cotoco Mata o Cotoco, meu Deus Mataram, mataram, mataram Morre infeliz Não tem mais uma ali ainda Morre, Cotoco Sumiu Vamos lá Vamos buscar eles na base deles Porque eles ficaram bem recuados aqui, né Tô dando uma surra na Iron Warden hoje, hein Olha, meu Deus Vou morrer, cara Não dá pra... Não ia colocar um Totem no chão Fui feio com um Stun Legal Importacional Recupera Ó, o lance puxando, hein Mas não puxou não Ó, tá começando a carregar o povo pra mim Tá começando a ficar bom, né Daqui a pouco carrega todo mundo Aí fica todo mundo carrega Nossa, esse negócio, esses pontos no meio da tela São muito ruim, cara Não sei quem... Não sei quem foi o inteligente que bolou essa ideia, né Tem que ser demitido um cara desse Tá que pariu, velho É muito ruim isso na frente da tela Ó o povo quebrando o pau Vamos curar os Cotocos Morre não, Cotocada O PvP da aliança é legal, cara Eu acho bacana porque... Opa, levanta, filho Levanta, vai Eu acho bacana porque... Igual, por exemplo, minha print não tem um set PVP, mas eu tô aqui, né, cara É as Reaper também Muitas delas não tem um set PVP Mas tá aqui também porque tem muito buff Tem muitas coisas, né Que você pode se beneficiar, né Então mesmo você não ter um set PVP Às vezes dá pra você se divertir um pouquinho aqui ainda Não vou dizer que você vai ser bom, né Porque tem quem tem set PVP Vai ficar em vantagem contra você ainda Mas dá pra você... É divertir bacana Principalmente pras Reaper, né Acho que são as que mais se divertem aqui Mesmo sem ter um set PVP Eu aqui só curando o povo Fazer o que, né Meu Deus, morre não, com a tocada Também estamos aqui pressionando os caras perto da base deles, né Onde que a gente pode... Os guardas atacam a gente também E... Detalhe, você não consegue matar esses guardas Os bichos são filhos da mãe Rebenta com a gente mesmo Eu vou estar tentando fazer um vídeo de Lancer E responderam algumas questões Principalmente do... Ou da Meiterume Eu não sei se é homem ou se é mulher Mas eu devo trazer algum vídeo mais pra frente aí E eu vou trazer com a Lancer Vou mostrar como que ela está hoje A minha Lancer, ela está full archetype Que é VM3 Só tava perguntando também sobre isso Então eu devo mostrar lá no vídeo aí Mas... Não vai ser PVP, tá Porque jogar PVP de Lancer é meio tenso Tá bacana, cara Hoje a gente tá pondo pressão nesses caras, hein Tamo rebentando Iron Warden Vamos rebentar esse povo Nossa, velho Esse negócio no meio da tela é muito chato, cara Vamos lá E eu vou só jogando cura aqui E o povo tá pondo pressão no meio dos guardas Essas tag vervelha ali, ó Com essa carreira com a flechinha na mão Com o arco na mão Então todos os guardas, hein Isso mata rápido, tá Se bobear, você vai pra cova Meu Deus Tão atirando em mim, cara Porque isso, guardas Calma Opa, meu Deus Ai Corre, força Que eu foge Olha o tanto de vida que eu perco Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Corre, corre Olha o tanto de vida que eu perco, rapaz Guardinha chata Ela vem atrás de mim Quando eu chego mais ou menos aqui atrás Eles resetam, né Olha só Filhos da mãe Volta, seus mundinhos Agora eu posso ir de novo Isso aí Vamos curar o povo aqui Todo mundo voltou agora, né Porque lá tava tenso Já matamos todos também Já, já Já o Ipamos Já, coitados Tadinho da Iron Order Já foi o Ipada logo de cara aqui Ha, ha Não tem pra ninguém, não Que é buff, né Cotoco Já vai Calma aí Cotocada Meu Deus, cara Foge daqui Não, não foge, não Caraca, meu Ah, eu estou muito recuado, cara Esse povo fica só em cima dessa base aí Não desce Vamos, Lorde, Cotoco Vem pro quebra-pau, meus jovens Vou stunar vocês lá em cima também Stunar não, né, Ezequiel Isso não dá stun, né Ah, tá Vou tirar seus buffs Isso Melhor dizendo Pronto Corrigi Vamos guardar correndo atrás de alguém Eu vou ficar curando o pessoal aqui Vou jogar curando os Cotocos Olha eles lá em cima Tudo recuado, velho Igual os gatinhos Recuado Desce daí, gatinhos Vem cá, vem Estamos sedentos por sangue Nem vem os Cotocos Ficam tudo É É Empuleirado lá em cima Desce daí São os Cotocos Cotocada Meu Deus Olha os guardas Ai, 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 morri Sai daqui, guarda Ai, meu Deus do céu Foge Ai, ai Ai, meu Deus do céu Não, não vai Não, não vai Não vai mesmo, rapaz Tá pensando que vai ser bagunçado assim? Não vai não, meu jovem Tá ok, tá ok Acho que eles estão pedindo pra dar espaço Pra eles descerem de lá, né Porque são muito Cotocos Vamos dar um pouquinho de espaço pra eles E ver o que que acontece Agora sim Vamos atrás dos Cotocos Vamos nós procurando os Cotocos pelo mapa Eles devem estar lá perto da nossa base, né Porque nós demos um teleporte maroto, né Pra fugir deles, então Vamos pra perto da base lá Ver se a gente acerta o coco deles lá Vamos nós e a tropa toda aqui Estamos com a raid quase full, né Tem uma pessoa offline E tá faltando Estamos em 18 pessoas É um número até considerável, né Eles estão tudo pra cá, cara Aqui o quebra-pau vai ser feio, viu Ó, pelo tanto de coisinha que tá aqui, ó É, eles passaram por aqui Estão por aqui em algum lugar Quer ver? Opa, já vi um ataque ali Meu Deus Olha os caras aqui Agora o pau quebra Vem cá, Cotocos Cadê vocês? Vou tirar seus buffs já Cadê, velho? Não consigo apagar ninguém na target Só peguei um Que tristeza Eu ia tirar os buffs do cara Nem deram Vai Opa, tô apanhando do nada aqui Deve ter alguém invisível Não, não morre não, Cotocos Calma, gente Calma, vou curar vocês Calma Meu Deus, velho Tô tomando paulada aqui Vem atrás de mim não, Cotocos Olha Olha o perigo Ah, não vai me pegar não O Zerker, maldito Vem Opa, vamos lá Vamos atrás deles Vamos colocar esses Cotocos Da Iron Horde Pra correr de novo Não Não vai matar meu bichinho não Que eu tô curando Nossa Eita, porra Que empalada aqui Olha o ping, né Se ninguém perto de mim Quase que eu morri Com essa paulada, velho O Zerker tava lá longe Mas como ele não tá carregado pra mim Tomei uma paulada do cara A quilômetro de distância, né Esse é o lag, né Ainda tem gente cinza ainda, cara Isso é um saco, velho Só vai terminar de carregar Lá pro final do PVP Aí eu vou ver todo mundo Belezinha, né Mas por enquanto Aos poucos vai carregando Essa é a parte ruim Quando você vai participar de um PVP, né, cara O ping não te ajuda, né Foge mesmo, Cotocos Olha aqui um Cotocos, velho Dois contra um aqui, cara Mata esse Cotocos Olha Mata ele Mata ele, gente Meu Deus, velho Nossa, o cara foi embora Deixou o cara aqui Mas, meu, tá Tá, Reaper maldita mesmo, viu Meu Deus Vai morrer Volta aqui, filha Volta aqui Eu vou curar você Isso Para aí Muito bom Já foi curada Beleza Olha, tem um morrendo ali Meu Deus Volta aqui Volta aqui Cadê? Caraca, meu Teleportou assim Nem vou falar que é lag Aê, curei Aê, curei Cotocos Vambora Vambora Pressionar aqui Meu Deus, velho Não, sumou não, velho Sumou agora Porra, velho Dá sumo outra hora Agora não, meu jovem Péssima hora Para dar sumo, hein Ninguém vai aceitar Esse sumo Meu jovem Aceita o cacete Agora que está ficando Bom, você vai sumonar Você é doido Aê Ninguém vai aceitar Esse sumo, não Quebra o pau, gente Meu Deus Mas curou Curou ali Por causa do lag, né A Laika lag Vambora É só pressionar Com os Cotocos Foge, meu Deus Eles estão pressionando A gente, cara Pressiona, galera Vamos para cima Nosso Deus Tem um lancer Esse lancer grandão Ali é muito bom Deus me livre Esse cara Vamos lá Com a tocada Vamos Boa pressão Nesse povo Ah Estão recuando Agora vai Meu Deus, cara Eu quero ver Como é que eu vou fazer Para editar Esse vídeo Para que ele não Fique muito longo Eu espero Que não fique Mas se ficar Também Fazer o que Faz parte De vez em quando Tem que ter um vídeo Longo também Olha só Estão Pôr na hora Para correr De novo Jovem Eu não vou morrer Hoje não Hoje estou Com preguiça De morrer Beleza Vamos lá Pressiona Esses cotocos Que eles fogem Mas tem um lance Do outro lado Ali Um baraca Ele é muito bom Que isso Que baraca Não é normal Não A galera Está carregando Toda para mim Já Já não está Cinza Mas olha o tempo Que você já tem Enquanto isso Eu fico curando Um monte De massinha Meu Deus Cara Vamos lá Galera Põe para correr Forra Agir mesmo Iron Order Vocês não vão aguentar O tranco não Vou curando A galera Aqui E nisso A gente vai levando O povo embora Ha ha Olha a Reaperzinha Da guilda Origem A minha lança Está naquela Guilda Daquela Daquela Reaperzinha Acho que é o Sony Alguma coisa Ali Vamos lá Gente Rebenta Esse lance Ele aí Foge Dele Não Eu estou Te curando Meu jovem O carro Está sem cura Não estou entendendo Você não Olha só Galera Estão botando Pressão De vez em quando Um deles Morre De vez em quando A gente leva Um lá Para a cova Agora Estão fugindo De vez Agora Já era Agora Eles demandaram De vez Foge Mesmo Meu jovem Foge Arrebenta Com vocês Aqui Olha Menino Estão Fugindo Hein Foge Cotocos Ai Ficou Aqui Pega ele Reaper Pega ele Vou te ajudar Vamos lá Reaper Vamos lá Reaper Mundiça Está doido Vendo Reaper Arrebenta Ele Estoura Explode Nele Reaper O Reaper Maldita Mata Ele Reaper Mata Ele Reaper Já estamos Chegando Ao fim Aqui Já Acho Que Já Nem Compensa Mais Gravar O Pessoal Já Está Fugindo Bastante Já O O O O O O Hoje Tomaram Surra Fia Viu Faz Tempo Que Faz Alguns Dias Que Não Estou Participando Do PVP Também Mas Pelo Menos Hoje Aqui O Pau Quebrou Nós Arrebentamos Com Eles Aqui Hoje Não Ganharam Nem Quanta R$ Colocamos Mó Pressal Aqui Tanto Que Eu Morri Uma Vez Também Aqui Estou Com Sei Lá Uma Hora E Meia Já Hora E Vem Tava Es 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 Vamo Lá As Co Aqui Nesse Final Zinha Aqui Só Pra Não Ficar Pondo A Pressão Aqui Provavelmente Eles Não Devem Mais Vim Para Combate Não Se Vim Também Arrebenta Eles Também Não Tem Não Tem Pra Eles Hoje Não Eu Vou De Finalizar O Vídeo Falando Aqui Que Eu Devo Trazer Mais Vídeo Vou Mostrar Como É A Lancer Eu Vou Tem Alguns Assuntos Que Eu Pretendo Abordar Sobre Terra Sobre Algumas Dúvidas Que As Pessoas Estão Aí Eu Vou Aceitar Esse Teleporte Só Porque Eu Vou Morrer Meu Deus Aceito Teleporte Tchau Mas Eu Vou Trazer Alguns Vídeos Sobre Os Temas Que Pessoas Estão Fazendo As Perguntas Sobre Terra Dando As Dicas Também Pessoal Vou Ver Se Eu Falo Sobre Uns Pets Sobre Uns Artivement Que Você Pega Pet Também Eu Não Vou Tentar Falar Da Roupa Cara Eu Vou Mostrar Minha Lancer Vou Mostrar Que Ela Com Arquite 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 Fazer Nesse Gasta Muito Gold Ou Então Vai Ter Que Jogar Para Caramba Que Para Poder Fazer Gasta Muito Gold Mas Eu Tô Bolando Os Temas Aí Quem Tiver Dúvidas Sobre Terra Deixa Nos Comentários Que Eu Vou Tentar Responder Para Vocês Com Desanimado De Jogar O Sword Mas Tudo Bem Aparado Seu Jogo Bacana Eu Gostar Dele Mas Estou Um Pouco Desanimado Né Eu Vou Jogar Enquanto Tiver O Pan Do Uno Mas Também Quando Eu Cansar Também Quando Chegar A Um Certo Ponto Vem Desiste Dele Também Mas Enquanto Isso Não Acontecer Vamos De Boa Eu Estou Procurando Outros MMORPG Também Pra Gravar Pro Canal Que Tiver Dicas De Jogos Deixa Dicas De Jogos Que Eu Vou Procurar Baixar Os Jogos Que Vocês Indicarem Trazer Pro Canal Além Que Eu Não Tenho Esse Buff Então Não Vou Nem Falar Então Eu Vou Tentar Trazer Mais Conteúdo Mais Jogos Diferente Não Que Eu Vá Jogar Eles Mas Pelo Menos Trazer Um Pouquinho De Cada Um Deles Pro Canal Beleza Então Eu Espero Que Acho Que Vou Jogar Mais Um Pouquinho Aqui Mas Vamos Wipar Eles Mais Uma Vez Que É Para Terminar Com Chave De Ouro Wipando Geral Esses Cotocos Né Vamos Wipar Essa Cotocada Da Iron World Meu Deus Volta Aqui Cadê Pegaram Teleport Cotocada Fugiram Mais Agora Sim Eles Estão Eles Estão Tudo Tudo Recuado Vamos Dizer Assim Que Ficando Naquela Base Aonde Eles Renascem Eles Tenham A Proteção Dos Guardas Né O Que Não Impede Tente Matar Eles Também Mas Eles Tenham Uma Certa Ai Meu Deus Que Pancada Que Eu Tome É O Que É O Leg Né Pegar Teleport É Uma Merda Vê Trove Você Pega Teleport Os Caras Ficam Cinza Até Eles Carregaram De Novo Para Você Demoram A Vida Cara É Um Saco Esse Negóis De Pegar Teleport Mas Fazer O Que As Vez É Necessário Você Está Morrendo Sem Pegar Teleport Não Morri Né Uma Vez Ainda Isso É Bom O Deu Quase Que A RIP Foi Para Aquele Lugar Mas Faltou Pouco Viu Faltou Pouco Mas Não Morreu Isso Que Importa Vamos Lá Com Tocadinha Morre Não Hein Estamos Aí Para Proteger Vocês Ah Assim Aliança É Um É Vamos Falar Aqui Né Já Serve Como Dica Para Vocês Estão Jogando No Level 60 Aliança É Algo Muito Bom De Vocês Fazerem Primeiro Que Ela Dá Muito Gold Cara A Aliança É Um Lugar Que Você Farma Muito Gold Se Diverte Bastante Com O PVP Principalmente Para Essa Galerinha Que Joga De Reaper Que Às Vezes Não É Tá Aí Tentando Ver O Que Vai Fazer Quando Chegar No 60 Aliança É Uma Ótima Opção Para Vocês Poderem Fazerem Só Que Tem Que Não Entra Em Guilda Sem Aliança Ok Mas Se Você Tiver Uma Guilda Com Aliança Seja Feliz Na Aliança Você Vai Se Diver Com Certeza Beleza Meu Deus Já Foi Coitado Do Kotoko Morreu Isso Aí Kotoko Levanta Aí Para A gente Matar Você De Novo Tá Meu Deus Vamos Lá Estamos Wipando Isso Aqui Deixa Eu Chego Curando O Povo Aqui Mais Um Essas Árvores São Chata Essa Fica Aqui É Olha Eu Sou Cara Os Caras Estão Avançando Olha Um Cara Com A Capa Bugada Fica Ali Que Negócio Repletindo Para Todo Lado Ali Morre Kotoko Morre Morre Kotoko Meu Deus Cara Mata Kotoko Mata Mata Kotoko Não Mataram Meu Deus Que 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 Isso Meu Jovens Cadê Ele Tá Indo Embora Nossa Mas Ninguém Vai Matar Ele Mesmo Tá Nem Sei Tá Deixa Vai Aqui Não Vai Matar Ninguém Não Eu Vou Curar Tá Subindo Ali Os Pontinhos Tão Matando Não sei Se é Play Ou Se é Arpre Mas Só Vai Subir Nos Créditos Aí Pra Encher O Saco Vou Jogar Uma Curinha Lá Meu Deus Cura O Povo Olha Lá Que Confusão É Essa Cara Mas Tá Lá Meu Fe Cura Ali É Mato Né Não Vai Morrer Agora Não Gente Opa Um Morreu Mas Fazer O Que Faz Parte Acontece Acidentes Acontecem Mas É Isso Aí Galera Eu Vou Ficando Por Aqui O PVP Também Tá No Fim Eu Não Vou Ficar Aqui Mas Não Já Cansei Já Do PVP Ah Tô Com Quase Duas Horas Aqui Batendo Nesse Povo Mas Tá Né É Eu Vou Ficando Por Aqui Agradecendo A Todos Que Assistiram Falou Até Mais E Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau.